Olá a todos, bem vindos aqui a mais um vídeo. Desta vez estou aqui de regresso aos Blu-rays, vamos aqui ver uns novos Blu-rays, umas novas aquisições, desta vez é o Ninja Americano, 1, 2, 3 e 4, isto são edições que saíram na Espanha mas que têm legendas em português, que é isso que interessa, vou começar aqui por mostrar aqui o primeiro, o Ninja Americano, isto era, eles recuperaram as capas que se saíram em VHS na altura em que saíram os filmes, ou depois saíram também em DVD, como é que é o caso desta, mas com capas diferentes, nem sei, cá em Portugal acho que nem saíram em DVD com capas, com as capas originais que foram, que foi no VHS. Esta foi uma das que saíram em DVD do primeiro filme, do Ninja Americano, e esta é aquela original do VHS e que foi bem recuperada, e fica aqui, é uma das que eu mais gosto também. Infelizmente tem aqui o título em espanhol, mas pronto, tem aqui o original American Ninja, Extras não tem, mas tem legendas em português, como eu já disse. Agora aqui o primeiro, é de 1985, quem não conhece estes filmes, quem gosta de filmes de ação e de ninjas, assim, de artes marciais, são bons filmes, embora os americanos não tenham um grande jeito de fazer filmes de ninjas, mas esta saga até está bem feita, normalmente é mais os chineses que conseguem fazer melhores filmes de ninjas, ou que pelo menos fizeram na altura dos anos 80, que saíram muitos, os americanos não tinham mesmo jeito nenhum para isso, mas estes até estão aceitáveis, estes até são bons, são um dos melhores filmes que os americanos fizeram, assim, sobre ninjas, e os chineses, esses sim, esses, os de Hong Kong principalmente, conseguiam fazer bons filmes de ninjas de ação. Bom, este é o segundo, foi feito logo a seguir ao primeiro, até diz aqui os dois de 1985, aqui o terceiro, já foi mais tarde, já foi em 1989, terceiro filme, e aqui o quarto, que junta os dois principais atores dos filmes, aqui o Michael Ludikov, que era o protagonista dos dois primeiros, e o David Bradley, que é o protagonista do terceiro. só faltou sair o quinto, há um quinto filme, há um quinto filme do ninja americano, mas que não, pelo menos por enquanto, não saiu, não saiu em Blu-ray, vamos ver no futuro como é que vai ser. Então, digam aí, se gostam destes filmes, o que é que acharam. Como já disse, tem todas as legendas em português, os quatro têm legendas em português, embora tenham saído só na Espanha, mas isto também é pensar no mercado português, certamente, mas podiam fazer umas capas para cá diferentes, mas não. É as mesmas capas espanholas, não sei porque, não custava muito fazer as capas em português, mas pronto, é o que há, é o que há. Então, obrigado por assistirem, se ainda não se inscreveram aí no canal, inscrevam-se, para estar sempre a parar aí de novos vídeos. Hoje foi um regresso aqui aos Blu-rays, espero continuar também com mais Blu-rays. E para hoje é tudo. Obrigado por assistirem e até à próxima.